Foi aprovada a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A aprovação em si não foi uma grande surpresa, o que realmente surpreendeu foi a diferença de votos a favor em relação ao número de votos contra. Foram 379 votos a favor, 171 contras e somente três pessoas, três deputados não foram votar. Foi espetacular o resultado. Isso mostra várias coisas. Mostra, primeiro, o apoio do Congresso à reforma. Segundo, mostra o apoio da população à reforma. Terceiro, acho que as manifestações que foram feitas ao longo do processo de discussão da reforma foram fundamentais para gerar esse apoio. Na verdade, acho que em nenhum país do mundo você teve uma situação na qual a reforma da Previdência tenha gerado manifestações de rua a favor, como aconteceu no Brasil. Isso é um bom sinal para a votação de segundo turno, que só vai acontecer lá em agosto, mas com essa diferença de votos é muito pouco provável que você tenha problemas graves e que a reforma não seja aprovada. Ou seja, nossa expectativa é que em agosto vamos ter a reforma aprovada na Câmara e aí ela vai ser enviada para o Senado, onde ela será votada, provavelmente aprovada, dado a diferença de votos que aconteceu na Câmara. E teremos, então, uma nova Previdência Social no Brasil. Legenda Adriana Zanotto